É tomar medicamento em jejum faz mal à saúde? O que é que você de casa acha, hein? Será que o efeito do medicamento é comprometido quando estamos de barriga cheia ou vazia? Nós perguntamos isso para o farmacêutico e mestre em farmacologia Diogo Marçal, mas antes de conferir a explicação dele, a gente vai ver no telão o resultado da enquete que fizemos lá no nosso Instagram, já está aqui na tela inclusive, olha, a maioria ali concordou com a Marina, 62% dos internautas, mas 38% também é uma parcela expressiva, quer dizer que o pessoal está com dúvida, hein Marina? É, tem muita gente com dúvida, assim, é uma questão aí que gera dúvida, assim, que deixa gente confusa aí, e como eu disse, tem alguns medicamentos que, pelo menos no meu conhecimento, né, a gente tem que tomar em jejum, tem outros que não se deve tomar em jejum, então eu estou curiosa para saber como o nosso profissional vai responder essa para a gente hoje. Então vamos conferir agora o Diogo Marçal, ele que vai trazer a informação precisa para todos nós. Tomar remédio em jejum faz mal para a saúde? De maneira nenhuma, tá? Tomar remédio em jejum não faz mal para a saúde, inclusive tem medicamentos que a exigência é tomar em jejum, como por exemplo o remédio da tireoide, né, a levotiroxina sódica, que todo mundo conhece pelo nome de Puram, Puram T4, ele deve ser ingerido em jejum, pois como é uma quantidade mínima de hormônio, né, deve ser inserido em jejum para melhorar a absorção desse hormônio, tá bom? Tá explicado então, a maioria ali acertou junto com a Marina, mas é o que a gente falou, né, Marina, acho que fazer isso de forma recorrente pode prejudicar, né, o estômago da pessoa, pode prejudicar o corpo de alguma maneira, mas de forma geral, não faz mal, errei, junto com 38% dos internautas ali. O importante é que a gente aprende a cada dia um pouquinho mais, né, o profissional ele vai ali, fala a resposta e fala do contexto, né, Então, a gente fica sabendo aí da informação correta, e isso é o que é o mais importante, a gente ir esclarecendo, né, esses mitos e verdades aí, porque muitas vezes nos confundem, e são coisas do nosso dia a dia, né, Wilco? Então, acaba ajudando aí a gente a não errar em atitudes aí, que às vezes simples, poderia complicar um pouquinho mais. Exatamente, essa questão de tomar remédio, principalmente, gera muita dúvida, né, se um remédio associado a outro tem algum problema, se tomar o remédio de barriga vazia faz mal também, então, aos poucos, a gente vai esclarecendo tudo aqui pra você de casa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.